Respeita nós aí, cara DJ, PH, MPC Viu de frente do bagulho, porra O TH tá muito acente Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra batendo Tu não é minha mulher, mas hoje eu vou te namorar Vai sentando pros traficantes Sentando pros traficantes Vai sentar, sentar pro gerente na contenção do patrão Taca a chota no ladrão, taca a chota no ladrão Vai penando essa bunda, colocando a boca chã Quer sarrar nos vagabundo, que tá trepadão de peça Oh, tem que pegar, oh, tem que pensar Quer sarrar nos vagabundo, que tá trepadão de peça Desce, desce muito forte, com a zereca pra bandida Desce muito forte, com a zereca pra bandida De BMW dando rolezinho no morro Toda vez que eu passo, ela fica jeito de fute No, no, novinha safada, não pode me ver que fica com tesão Não dá pra parar do lado, pra ficar na colisão Ela é bandida, safadinha, aí tá cheia de tesão Na chota ela corre o revólver, o curso e a munição Deixa, deixa lá roça a carrabeta no pipetão Faz o movimento, pra que lança na mão Sentando pros traficantes, sentando pros traficantes Cê é zeta pra bandidão, que é o fim de constatação Tá caixota no ladrão, tá caixota no ladrão Vai pindando essa puta, com a zereca pra bandida Pede muito forte, com a zereca pra bandida Aí DJ PH, pé da fé da porra DJ PH, MPC O que é o crime, porra? Pega a visão, a gente gosta de bandida Quanto a gente fala é nada, hein? Quando o PH sei que elas no YouTube fudeu Pega a visão, a gente gosta de bandida